Cada vez Cada vez que eu vejo passar Uh, 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 uh Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Peri, peri, bam, bam, boom Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Peri, peri, bam, bam, boom Uh, uh, uh Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Biri, peri, bam, bam Biri, peri, bam, bam Biri, peri, bambam Biri, peri, 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 bambam Biri, peri, 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 bambam Cada vez Cada vez que eu vejo interactions Cada vez, cada vez Me siemb parameters as pernas E o coração igual Beri beri bam bam e sozou Se emociona, royal não pode mudar Bire beri bam bam e sozou Se emociona, se emociona, já não razona e não começa a cantar Me canta assim, assim, assim Biribiribambam, biribiribambam, biribiribambam Biribiribiribambam, biribiribiribambam Biribiribiribiribambam Biribiribambam 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 Biribirambam 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 Biribambam 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 A palpitar, assim, assim